O que é a oposição? O que é a oposição? A oposição é uma coisa, a insatisfação política é outra Existe uma oposição que deve ser praticada dentro da atitude do governo A oposição tem que agir profissionalmente, com capacidade, com ideias A oposição tem que se comportar com compromisso Se especialize em satisfação O que é diferente da oposição? É diferente A oposição é quando você se opõe a outra pessoa Dentro do, politicamente, dentro do processo político, partidário Você é contra aquele partismo, você é contra aquela pessoa A oposição é aquela indigência Vai para o governo, aí se forma outra oposição O grupo de situação que administra O grupo de situação que está satisfeito com o próprio governo Esse grupo chama de situação E a oposição, qual o papel da oposição? Para esse grupo Não é que Existe pessoas satisfeitas dentro desse governo Municipal que está instalado aí Claro que existem pessoas satisfeitas Não tenha dúvida O grupo de situação que apura A A A A A A